O verão, aliado ao carnaval, quando muitas pessoas ficam aglomeradas, faz aumentar o número de casos de conjuntivite. A procura por emergências oftalmológicas costuma crescer nessa época. Seu Hamilton estava com os olhos ardendo e lacrimejando quando procurou a emergência oftalmológica da UPA do Ibura, no Recife. Aqui foi confirmado que ele contraiu o conjuntivite. Acordava normal e no decorrer do dia ficava vermelho e amanhecia com a secreção. De acordo com a coordenação dessa unidade de saúde, em média 130 pessoas procuram a emergência oftalmológica por dia, desde que foi inaugurada, no mês passado. Pelo menos 30% apresentam sintomas de conjuntivite, mas de agora em diante, a expectativa é que esse número aumente. Só no começo da manhã de hoje, quatro pessoas foram diagnosticadas com a doença. Três delas tinham participado de festas de carnaval, onde a concentração de pessoas é grande. E o risco de contrair a conjuntivite do tipo viral é maior. O contágio da conjuntivite é por meio de secreções. Ou de pessoa para pessoa, em ambientes contaminados, quando a gente pode pegar numa porta, numa maçaneta, ou então realmente o contato direto pela secreção. A pessoa coça os olhos, entra em contato direto com outra pessoa, que também leva a secreção para os olhos e desenvolve a conjuntivite. Aqui o mais frequente, principalmente nessa época do ano, realmente são as conjuntivites virais, por causa das aglomerações e da transmissão de doenças infectocontagiosas que acontecem no carnaval. O tratamento é feito à base de colírio. Também é indicado repouso e isolamento em casa, para que o paciente não repasse o vírus por meio de secreção para quem estiver por perto. Por isso, os parentes de quem contrai conjuntivite devem redobrar a atenção com a higiene. É importante separar roupa de cama, não só separar roupa de cama, como objetos de uso pessoal, como toalha, tá certo? Tudo que pode entrar em contato com as secreções oculares. E, principalmente, lavar bem as mãos, não só a pessoa que está com a conjuntivite, como os demais familiares, e evitar coçar os olhos. Seu Joab, que já teve conjuntivite no passado, disse que aprendeu a se prevenir. Lavando sempre as mãos, usando álcool em gel, usando lenços úmidos, para que não sofra mais esse tipo de infecção nos olhos.